Música Olá, o meu nome é Patrícia Sapinto e estou aqui hoje para vos apresentar este T2 no empreendimento Pátio São João de Brito. Entrem, por favor. Este apartamento com 105 metros quadrados de área bruta privativa tem uma sala com 30 metros quadrados de área útil que ainda tem uma varanda excelente para os finais de tarde de verão. Vejam. Da sala temos acesso direto à cozinha que se encontra toda equipada com eletrodomésticos da marca Bosch. Como podem ver, temos aqui ainda um encastrado. E também uma zona de lavandaria. Os quartos têm respectivamente 11 metros e 40 e 12 metros e 60 e os dois têm armários impetidos, como podem ver. Na privada dos quartos temos um hall com 4 metros e meio de área útil e temos ainda uma casa de banho completa. Este apartamento está todo equipado com aquecimento central. O prédio tem 3 elevadores e segurança 24 horas por dia. Tem ainda um lugar de garagem e uma arrecadação no piso menos 2. 2. 3. 3. 4. 5. Obrigado.